Escolhi um app muito legal para mostrar para vocês nesse vídeo. É um aplicativo que te permite equalizar melhor o som do seu Android. Além disso, ele tem um player próprio de música, então você pode, além de equalizar o som do seu Android, você pode tocar a música que você quiser diretamente do aplicativo, então tem um player aqui e aqui você pode aumentar o volume da música e pode também passar a música. O que mais você tem? Aqui em cima tem as configurações do aplicativo, tem várias coisas que você pode mexer, mas o interessante mesmo é aqui, é a equalização da música, é a equalização do som do seu Android. Então você pode vir aqui, aumentar, diminuir as frequências e deixar do jeito que você quiser. Você pode também salvar aqui esse preset que você acabou de criar. Tem aqui essa função Bust, que ele aumenta o som do seu smartphone além do permitido, além do limite, porém isso aqui você tem que tomar cuidado, que pode prejudicar o alto-falante do seu smartphone. Vai aumentando aos poucos, se você ver que não está prejudicando no volume máximo aqui, aí você deixa. Se não, vai testando aos poucos e utilize com moderação. Tem aqui mais outra função e voltando aqui, deixa eu voltar para o menu anterior, você tem aqui esse menu aqui, Spectrum, que ele gera aquelas animações do áudio, bem bacana. Basicamente seria isso, o app é bem completo, com visual agradável e funciona bem, ok? Além disso, ele deixa esse menuzinho ativo aqui na barra de status do Android, você pode vir aqui e desativar ele, fechar e pronto. E aí o aplicativo é encerrado. Eu vou deixar o link para você baixar aí na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.